Estão me chamando agora direto lá de Cabedelo. Nesse momento, a tensão acontece em Cabedelo a liberação do Alvará de funcionamento do novo Atacarejo, que vai funcionar no antigo Forróque. O Washington WL, conta pra gente, Washington. Cidade em Ação, com Samuca Duarte. Muito bom dia a todos do Cidade em Ação. Nós estamos aqui no município de Cabedelo, que vive hoje um momento histórico. Neste exato momento, a liberação de um novo empreendimento para o município de Cabedelo que vai gerar cerca de 400 empregos diretos e 1.500 empregos indiretos. Agora, eu vou trazer um pequeno relato pra você. Este novo empreendimento vai ser instalado no Forróque, naquelas instalações do antigo Forróque. O Forróque será demolido e vai dar espaço a mais um empreendimento. O Forróque tem toda a história, não só na Paraíba, mas também no Nordeste. Aqui, o diretor-presidente do Sistema Arapuã de Comunicação, também o diretor-presidente do Grupo Atacarejo. Prefeito, muito bom dia. Estamos ao vivo aqui na TV Arapuã, pra todo o estado da Paraíba. Dá pra sentir nos olhos a satisfação de poder receber, aliás, em tempo recorde, né? A liberação para a construção do Alvará desse novo empreendimento. Muito bom dia. Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia a todos vocês. É com grande satisfação que, nesse momento, a gente entrega o Alvará de Constituição, com todas as licenças, autorizando tudo. Muito feliz. É um momento de muita alegria a gente poder receber aqui o Grupo Novo Atacarejo. Vai estar lá no Forróque. São 400 empregos diretos e mais de 1.500 indiretos. E nós, em tempo recorde, conseguimos todas as licenças e as liberações. E isso é que é uma gestão proativa, pra tirar a desburocratização do serviço público. Essa é a nossa vontade, é transparência, é mostrar que nós temos capacidade, e a cidade de Cabedelo tem a capacidade de receber um grande empreendimento desse, a cidade de Cabedelo. Dos 18 empreendimentos do Grupo, ele chegou a relatar pro senhor que ficou impressionado com a rapidez com que a parceria público-privada tem se destacada aqui no município. É, ele comentou, né, que ele tem, fora as 18 lojas em Pernambuco, ele tem mais 10 em processo aqui no Nordeste. E dessas 10 lojas, tem municípios que ele tá há 10 meses esperando a licença. E aqui nós conseguimos em 10 dias. Então nós conseguimos mostrar que o serviço público é capaz, só basta você querer e fazer as coisas corretamente, com baixa de transparência. Prefeito, muito obrigado. Tudo pronto, né, vem aí as festividades, verão, o município lotado, recebendo pessoas de diversos, diversos estados, por que não dizer, do país. A cidade bombando, teremos grandes festas, sexta, sábado e domingo aqui, sejam bem-vindos, com bastante segurança. E espero que vocês gostem do carinho da cidade e acomodação na cidade de Cabedelo. Prefeito, muito obrigado. A vontade. Bom, aqui do meu lado, o jovem Daniel Costa, né, muito bom dia, estamos ao vivo aqui no Sistema Arapuã de Comunicação. O que que representa para o grupo, neste exato momento, esse novo empreendimento, que será montado até o mês de junho, aqui na cidade de Cabedelo e na região metropolitana de João Pessoa. Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Nós estamos aqui com o prefeito Victor e todos os secretários. Em primeiro lugar, queria agradecer muito ele e toda a equipe. Tivemos aí nossas licenças, nossos projetos analisados com a celeridade muito rápido. De todas as nossas lojas foi a que conseguimos a devolutiva mais rápido. Então, hoje é oficial, o novo Atacarejo está chegando aqui em Cabedelo. A partir de segunda-feira vamos começar já a demolição e as obras na sequência, gerando mais de 400 empregos direto e 1.500 indireto. E chegando aqui fazendo o compromisso com Cabedelo e toda a população da Paraíba, que vamos chegar para baixar o custo de vida da população. Tendo uma loja ampla, climatizada, com estacionamento, muito serviço e chegando para somar e ajudar o crescimento da região. O senhor tem dado uma dinâmica diferente no Nordeste, principalmente no estado de Pernambuco, quando tudo começou. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que significa hoje o Atacarejo para o comércio, para os contribuintes e também para as pessoas que costumam e têm hoje um carinho enorme pela empresa. Então, a gente agradece a princípio toda a população pernambucana que nos acolheu, nos abraçou e tem hoje o novo como a principal opção de compra. E onde que a gente chega com o modelo Atacarejo, aonde que a gente tem oportunidade de um preço mais competitivo, onde a gente tem certeza que quem faz compra no novo Atacarejo tem economia em relação ao varejo de uns 20% na feira mensal. Tem a oportunidade de comprar acima de 3 itens com o preço diferenciado. Então, a gente chega aqui para somar e baixar a qualidade de vida e o preço que a pessoa gasta no mês aí para fazer a feira mensal. O Atacarejo chega na grande João Pessoa com o propósito diferenciado e a intenção do grupo é abrir novas lojas também no Nordeste, né? A expansão do grupo? Sim. Hoje nós temos 18 lojas só em Pernambuco. Em 2023, nosso plano de expansão, vamos inaugurar o nosso centro de distribuição em Moreno, que é para atender um raio de 300 quilômetros. e vamos inaugurar mais 14 lojas, sendo 9 lojas em Pernambuco e 5 na Paraíba. A primeira em Pedra de Fogo e a segunda em Cabedelo e mais 3 em João Pessoa. Daniel, muito obrigado, seja bem-vindo. E daqui a pouco a gente vai mostrar também, ou você vai conhecer, as estruturas de instalações lá no Forró, que a gente vai poder também acompanhar. Muito obrigado. Obrigado a todos e em breve vamos estar convidando vocês todos para a nossa inauguração da primeira loja aqui em Cabedelo. Até junho. Até junho. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, Daniel Gostos, que é o diretor-presidente do grupo Atacarejo. Por aqui também o Sérgio, que é o secretário de meio ambiente, está aqui conversando conosco. Então, são os responsáveis que irão acompanhar. São homens que hoje fazem parte também do apoio e da assessoria ao prefeito. Muito bonito, estamos ao vivo. Chega Cabedelo mais uma vez com o desenvolvimento e mostrando a Cabedelo o emprego e também o futuro desta cidade. Exatamente. Isso é um marco da gestão, né? Uma das prerrogativas de Vitor Hugo é que a gente procure o máximo de celeridade possível nos empreendimentos que vêm para Cabedelo. Então, tudo dentro da legalidade, mas aprovado de forma célebre. Muito obrigado, Gostos. Vamos falar agora com o Francisco Curtiga, que é secretário do meio ambiente. Foi tudo muito rápido, né? E chegou dentro de um planejamento que já foi adotado pela prefeitura e agora é a mãoz à obra. Perfeitamente. Recebemos todas as documentações pertinentes ao licenciamento e realmente demos uma certa prioridade, né? Que se trata de um empreendimento que vai trazer muito emprego e renda para o município de Cabedelo. Muito obrigado. Aqui do meu lado, viu, Samu, que está aqui o Daniel Nobre, está aqui, representa o sistema, o Luciano está aqui conosco também. Deixa eu dar uma passada aqui para o Daniel, que vai conversar conosco aqui rapidamente. O Luciano está aqui conosco. E há pouco mais de oito dias estivemos aqui, nós mostramos e agora é uma realidade. O Novo Atacarejo chega para ficar e agora passa a ser um produto, não só de Cabedelo, mas como também da grande João Pessoa, né? É, fico feliz pela celeridade. Muito bom dia, Washington. Fico feliz pela celeridade, comprometimento, trabalho em parceria com o município aqui de Cabedelo, junto com o pessoal do Novo Atacarejo e a gente só tem a comemorar por essa celeridade e entrega rápida, veloz e celery, através desse trabalho a quatro mãos aqui do grupo Sistema Arapuã com o Novo Atacarejo. Agora só para concluir, você foi um jovem que sempre visitou os shows, a história do Forroque e agora você participa também de uma nova história. Mesmo ele deixando de existir, mas existe para as pessoas que lá vão trabalhar e também o segmento do sucesso, né? É um segmento de sucesso, onde vai trazer muita prosperidade para o cidadão aqui de Cabedelo, onde vai gerar vários empregos, mais de mil empregos diretos e indiretos e isso aí é prosperidade para um povo e sendo assim a gente fica muito feliz. O Forroque foi uma história, né? Passou aí, fui geração de assíduo do Forroque, mas agora a gente vive um novo ciclo e um novo momento. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Austin. Então está aí, Samuco, aqui o nosso diretor-presidente, João Gregório, Ataciano está aqui conosco também e a gente vai conversar com ele. Ele não gosta muito, viu? Como você sabe, mas ele fez história, né, Daniel? Aqui o Forroque tem uma história garantida. Foi neste Forroque que os jovens visitaram, foi neste Forroque que tem uma história. Muitos artistas passaram por este palco e foram destaque, ainda são. É tanto que aviões de Forroques eram aviões de Forroque, né? Portanto, hoje o Forroque, ele pode deixar de existir na prática, mas no coração das pessoas vai continuar. E o grande responsável por isso foi João Pereira de Moura Neto, João Gregório. João, um empreendimento que ele deixa de existir, mas você deixa consigo a marca registrada de mais de 400 empregos diretos e 1.500 indiretos. Muito bom dia, estamos ao vivo. Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui ao lado do prefeito Vitoru, os dirigentes do Novo Atacarejo. Isso é importante porque os empregos que geravam no Forroque vão continuar e até em dobro. Então isso é importante para Paraíba, para Cabedelo. E nós estamos felizes com esse novo empreendimento. E até junho será inaugurado no terreno onde se encontra ou vai deixar de existir o Forroque. Então agradecer a todos, aos telespectadores, aos nossos amigos que frequentavam o antigo Forroque. Mas é isso aí. Vida que segue, né? Estamos juntos e obrigado pela oportunidade. Vai ficar uma história, né? Com certeza. A história de todos. Então está aí. O João Gregório, que foi o grande responsável, o homem que pensou, viu, Daniel, nessa casa de shows, que é uma história. Ela tem toda a história, não só no Nordeste, mas como também na Paraíba. O Forroque passa a ser agora o novo atacarejo. E nós vamos acompanhar. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a imagem dele, né? Desse empreendimento que marcou a sua história, Samuco. Marcou a nossa história. E era comum as pessoas dizerem, não, vamos ao Forroque. O Forroque vai trazer as atrações. E agora, mais uma vez, ele deixa de existir, mas passa a existir no coração das pessoas que irá trabalhar. São mais de 400 pessoas com emprego direto e mil inquietos e direto no município de Cabedelo. É com você, Samuco. A qualquer momento nós voltamos falar ao vivo aqui no Cidade de Ação. Uma coisa que é interessante, porque é a questão de gerar emprego, né? Porque o que é que nós queremos, eu, você e todo mundo, o que é que nós precisamos? De ter um emprego para trabalhar, para ganhar o ponto de cada dia. O que dignifica o homem, o homem, a mulher, é ele ter o seu trabalho. Ganhar seu dinheirinho para comprar sua roupa, seu sapatinho, fazer sua feirinha. Não tem coisa melhor do que o homem ou mulher chegar no final do mês, ou de 15 em 15 dias, ou no final de semana, de acordo com o pagamento, o sistema de pagamento das empresas. Uns pagam por semana, outros pagam 15 em 15 dias, outros pagam por mês. Mas o importante é você chegar no final do mês e ter seu dinheiro, para você comprar o que você deseja. Então não tem nada melhor do que o homem ou a mulher ter o seu trabalho, o seu emprego. Tem coisa melhor? Não tem. Depois disso, né, é você primeiro ter a saúde, paz, fé em Deus, e ter o trabalhozinho para comprar, fazer a feirinha. É a riqueza do ser humano. Minha avó sempre dizia, meu filho, se uma pessoa tiver uma casinha para morar, e a feira garantida, já está rico. Porque carro, ela dizia, carro, tem ônibus. Você anda a pé, você anda de ônibus, agora ficar sem a feira é difícil. E ficar sem ter onde morar, vai morar na rua? Aí minha avó dizia direto, para mim eu era criança, meu avô fala assim, olha, luta, trabalha para ter uma casa para morar e um emprego garantido. Sem esses dois, fica difícil. Você passa sem carro, você passa sem muitas coisas, mas você não passa sem comer. Você também não passa sem ter onde morar, vai morar na rua? Era isso que meu avô falava para mim. E é verdade, né? Se tiver uma casa para morar e a feira, já está rico. O resto vem depois. Luta que o resto vem. Vamos ao vídeo.